Fala galera! Me chamo Rafael Amorto aqui do Sala Ninja. Cara, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar botões personalizados com ícones ou do jeito que você quiser com Figma para colocar em seu site feito no Elementor e WordPress, beleza? Então já vê aqueles botões super diferentes que tem ícone, que tem o texto em negrito em cima, um texto diferente embaixo, com cores diferentes. Eu vou te mostrar nesse vídeo como você vai conseguir criar esses botões personalizados para você colocar no seu site. Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos que você pode fazer. Deu uma brincada aqui, você vai dar uma olhadinha aqui junto comigo e logo na sequência eu te mostro como você faz para criar, tá? Então olha só, aqui eu criei alguns botões, né? Então coloquei botões com ícone, texto em cima, texto embaixo, coloquei aqui uns botões com os cantos meio diferentes, né? Eu criei esse botão aqui que eu achei bem bonito também, ó. E você pode ver que essa linha, né? Que a gente chama aqui é uma linha com um degradê, que você vai aprender a criar também aqui nesse vídeo. Criei esse botão com esse outro formato, criei esse botão aqui que tem meio que essa sombra embaixo, criei esse daqui que eu estava brincando já, mas é super diferente, né? Talvez algum site se encaixe nisso. Enfim, esse outro botão também, ó, que ele já tem um botão, já tem um ícone. Enfim, são ainda possibilidades que você vai conseguir criar de botões diferenciados para colocar no seu site. E eu vou ensinar esse vídeo como que faz. Então, eu vou te mostrar como que você vai criar os botões, vou te mostrar como você vai exportar e vou te mostrar também aí como você vai, após exportar, levar lá para o seu site no elemento e a forma correta de exportar esses botões para você colocar lá, seja no site, numa page, numa loja virtual. Depende do que seja, você querendo ter aí botões personalizáveis, né? Do seu jeito, você vai conseguir através desse vídeo, ok? Então, se você curte esse tipo de vídeo, velho, se você gosta, já faz o seguinte, e esmaga o dedo no like, galera. Se inscreve no canal e já deixa o seu feedback aqui embaixo para a gente, né? Esse vídeo vocês me pediram lá no Instagram, numa caixinha de perguntas, e caso você tenha alguma outra sugestão para mim, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo com a sua sugestão, beleza? Inclusive, vou deixar aí embaixo na descrição o link do nosso treinamento. Se você quiser aprender a criar sites profissionais para clientes e fazer disso uma profissão lucrativa, o nosso treinamento tem tudo o que você precisa. Tudo passo a passo, suporte para tirar dúvidas e uma série de outros benefícios, beleza? Vou deixar todos os links abaixo aí na descrição, ok? Mas vamos lá para o vídeo para eu te mostrar como você vai criar esses botões aqui diferentes. Seguinte, galera, aqui está o exemplo, né, de como ver o botão para o site, você vai conseguir configurar o tamanho, enfim. Aqui é normal, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês as configurações que a gente vai utilizar aqui no Elementor, que é basicamente só uma opção que você vai ajustar e eu vou te mostrar. Para pegar a ícone, você pode usar esse site chamado Flatirco, ou então você pode usar os próprios plugins do Figma. Vou te mostrar também como que pega esse tal de plugin do Figma. Para utilizar o Figma tem duas opções. Você pode entrar aqui no site deles, né, que você vem aqui e faz o seu registro, e você utiliza o online, dentro do seu próprio navegador. Ou então, depois que você fizer a sua conta, você tem a opção de fazer o download. Eu preferi, nesse caso, fazer o download, porque como eu já mexo nessa ferramenta direto, né, para criar wireframe, prototipação, paleta de cores, enfim, é uma ferramenta de design que eu utilizo bastante. Se eu for pegar todos os últimos vídeos e projetos de cursos que eu lancei, todos eles eu fiz a prototipação no Figma. Inclusive, se você quiser aprender o que é isso, como que funciona e como fazer, comenta aí embaixo, mas é um processo que ajuda bastante no webdesign, tá? Então, vem aqui e faz sua conta, e aí você escolhe se quer utilizar online ou faz o download para o seu computador. Eu fiz o download no meu computador, está aqui o Figma aberto. Você vem aqui, ó, New Design File, você clica em Mais, ele vai abrir aqui e você vai mexendo, né, basicamente. Você vai digitar aqui, por exemplo, botões, enfim. E aqui você ajusta. Como que ajusta, Rafa? Vamos lá, vou te explicar, caso você nunca tenha mexido no Figma, né? Você aperta o F, ele vai abrir a ferramenta de frame. Essa ferramenta de frame significa para a gente colocar aqui um artboard para a gente conseguir trabalhar. Veja que aqui eu tenho artboard de iPhone, ó, se eu clicar, ele abre aqui no formato desse iPhone aqui que selecionei, no caso do iPhone 14. Ah, não curti. Eu posso selecionar ele aqui, dar um delete e ele some. Se eu apertar o F de novo, você vê que ele está aqui selecionado. E eu passando o mouse por cima, ele mostra aqui também, ó, o apento é o P, né, o texto é o T, enfim, ele mostra aqui o atalho, né, tinha esquecido o nome, atalho. O que a gente vai querer aqui é o presentation, né, presentation, enfim, slide 16 por 9. Mas, enfim, qualquer outro que você pegar, você consegue selecionar também aqui, aumentar, diminuir, ok? Eu vou abrir nesse outro, como eu já tenho aqui, e eu consigo dar uma olhadinha na referência, tá? Mas, se você abrir do zero, eu vou te mostrar como que você vai criar. Deixa eu adicionar um outro, então, mais uma vez, frame, eu vou adicionar aqui só para essa aula. Posso renomear esse frame também, né, ó, clicando duas vezes sobre ele. Eu posso colocar aqui, ó, aula de botões. Então, vamos lá, galera. Aqui tem vários botões que eu fui criando, né, e eu vou te mostrar mais ou menos aqui como que eu criei, só para você ver como que iria funcionar, né? Deixa eu ver se eu consigo arrastar para cá. Só para eu conseguir ver aqui, mais ou menos. Então, por exemplo, esse primeiro botão, como que eu criei? Você pode vir aqui e pegar uma forma geométrica. Então, você tem retângulo, tem linha, tem arrow, né, que é seta, elipse, poligonal, estrela. Vamos supor, você pegou retângulo, você vai colocar ele aqui. E aí você coloca mais ou menos o tamanho lá do site, você pode medir o seu site. O tamanho do botão. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui um botão de 380 de largura. Esse W é o que tem lá no Elementor, né, que é o Width, né, que é a largura. E o H é o Height, de altura, tá? Consigo mexer por aqui ou então clicando e arrastando. Então, vamos lá. Esse botão aqui que a gente tem. Consigo arredondar esse botão, então. Vou colocar aqui arredondamento, ó. Ou não. Só que uma coisa bem legal aqui, deixa eu até tirar arredondamento, é nessa área. Uma coisa legal que eu tenho no Figma é o seguinte. Se eu clicar aqui duas vezes, você vê que ele mudou aqui, ó. Então, vamos lá. Vou clicar o ESC, vou clicar duas vezes, você vê que vai mudar aqui, ó. Ou seja, eu consigo me comunicar com esse objeto e adicionar alguns pontos. Como, por exemplo, eu quero adicionar um ponto de arredondamento. Eu seleciono essa ferramenta. Eu seleciono onde eu quero esse ponto de arredondamento. E aqui, ó. Eu vou personalizando e criando, né, alguma ferramenta que eu queira, por exemplo, algo diferenciado. Vou pegar, por exemplo, esse primeiro botão aqui que eu criei. Então, vamos lá. Ele tinha criado mais ou menos assim, ó. Eu clico aqui, apentuo. Você segura o SHIFT, o que ele vai fazer aqui no SHIFT? Ó, sem o SHIFT eu consigo direcionar essa linha pra onde eu quiser. Com o SHIFT, ela vai somente em linha reta. E eu consigo ter uma melhor maneira de conseguir trabalhar esse botão. Então, seleciono aqui, puxo pra cá, segurando o SHIFT, tá? Você vê que quando ele chegar no mesmo ponto desse, ó, ele me mostra a linha e eu clico em cima. Cliquei. Cliquei. Beleza. Tá aqui, né, minha primeira seleção. Vou clicar aqui em Down. Ele tá aqui, só que tá sem cor. O que eu posso fazer? Se eu vir aqui em Fill, clique em Mais, eu consigo adicionar um preenchimento. E olha só que legal. E através desse preenchimento aqui, a gente consegue trabalhar. Só que antes de trabalhar preenchimento, vamos dar uma arredondada nele, igual eu fiz no outro. Tenho um bocadorzinho em cima. Vou selecionar a ferramenta de arredondamento. E vou, olha só. Eu consigo arredondar um lado. E o outro, eu consigo deixar assim. Por exemplo, aqui eu teria um botão já com o estilo diferenciado. Outra coisa que eu posso fazer é criar um degradê com duas cores, né? Enfim, três cores. Consigo criar degradês diferenciados pra colocar esse botão aqui de um estilo mais interessante. Aí pra criação de degradê, eu tenho esse site que eu gosto bastante, que é o Wire Gradients. Você acessar ele, você vai ter vários tipos de degradê diferentes, né? Você pode setar aqui por uma cor. Ah, quero um tom de rosa. Você tem aqui... Ó, acho que vou pegar esse laranja e roxo. Tem tons de azul também, que eu gosto bastante, ó. Pra gente conseguir trabalhar. Velho e blue. Deixa eu pegar aquele tom de laranja que eu mostrei pra vocês. Deixa eu ver se eu acho ele agora. Vou pegar esse aqui. Eles são três cores diferentes. Então, é o roxo, né? É quase um vermelho aqui e um laranja. Ou seja, eu clico aqui pra copiar a cor, né? Volto aqui no meu Figma, seleciono. Venho aqui em Preenchimento, eu clico sobre a cor e ele vai abrir. Eu vou selecionar aqui, ó. Em vez de sólido, né? Eu vou colocar como linear. E aqui eu colo a primeira cor. Eu vou clicar aqui, ele já gera um novo ponto de interesse, né? Onde eu consigo colocar uma segunda, uma terceira, quarta, quinta cor, quantas eu quiser. E eu volto aqui, copio a segunda cor. Volto aqui no Figma, seleciono no colo. Isso aqui você pode ver, deixa eu até tirar minha câmera. Que esse segundo que eu coloquei, ele tá com um pouco... 47% de opacidade. Vou deixar em 100, tá? Pra que ele pegue de uma maneira mais preenchida. Aí eu pego aqui o laranja. Volto. Seleciono a outra cor. Colo. E aumenta aqui a corcidade pra 100%. Perfeito. Já tá aqui o meu degradê. Eu posso deixar ele assim, né? Vertical. Ou posso deixar em linha. Pra deixar em linha, eu pego aqui as pontas. E aqui, ó. Eu vou trabalhando aonde eu quero. Do jeito que eu acho mais interessante aqui, beleza? Posso deixar um pouco assim também, ó. Puxado. Pra ele pegar só um pouco do laranja e não ficar tão forte assim. Acho que eu vou deixar esse meu degradê dessa maneira. Já acho que ficou bacana. Feito isso, vamos supor que eu vou precisar utilizar esse degradê em outros botões. O que eu posso fazer? Simplesmente eu clico nesse quadradinho aqui, a chamada Style. Eu clico em mais. E agora eu consigo salvar esse degradê. Então, eu vou chamar aqui, ó. Degradê laranja. Ah, ó. Clico aqui, ó. Em create Style. E aí, se eu adicionar aqui agora um outro botão, por exemplo, pra eu conseguir trabalhar, eu clico sobre ele. Vou clicar aqui novamente. E já tá aqui, ó. Esse degradê que a gente acabou de utilizar nesse botão que a gente deixou salvo. Beleza, né? Deixa eu dar uma olhadinha nessa primeira referência. Aqui eu botei um ícone, né? E uma bolinha. Então, pra colocar aqui é bem simples. Eu posso usar o próprio eclipse. Seguro o Shift no meu teclado. Pra ele criar aqui um eclipse perfeito. Vou trabalhar mais ou menos assim. Ok. Esse eclipse, eu vou colocar ele branco. Porém, eu vou adicionar aqui um stroke. Um stroke é uma bordinha nele. Então, tá vendo que tá aqui um stroke? Eu vou clicar em mais. E aqui eu vou selecionar a nossa cor. Que é o roxo com laranja. Aí já fica nessa corzinha. Em relação ao ícone, a gente pode pegar nesse site aqui que eu falei pra vocês, Flight Icon. Ou aqui no Figma. Se você clicar nesse itemzinho aqui, a gente tem aqui Plugins. E veja que eu posso pesquisar aqui o plugin que eu quero. Aqui ele mostra os últimos que eu utilizei. Se eu estiver aqui, Icon. Ele vai me mostrar aqui os últimos que eu utilizei de Icon, de ícones. E também tem vários outros aqui que eu posso trabalhar. Então, tem vários plugins aqui de ícone que você pode mexer. Deixa eu pegar esse daqui, Kaki Run. Só pra mostrar pra vocês. Quando eu clico, ele vai carregar pra mim. E aqui eu consigo pegar um ícone. Deixa eu pegar um ícone aqui de Shop. Vamos supor que eu tô criando um botão pra loja virtual. Vou pegar... Deixa eu ver. Vou pegar esse íconezinho aqui. Na verdade, esse aqui. Vou arrastar ele pra cá. Perfeito, ele veio. O legal é que você pegar o ícone por aqui. Deixa eu fechar. Através desses plugins. Porque se eu clicar duas vezes ali em cima. Eu consigo mexer em várias partes dele. Na verdade, não esse que eu peguei agora. Ele não veio. Ele veio como imagem. Mas olha só. Se eu pegar aqui um outro plugin. Esse daqui que eu tinha testado. Se eu não me engano, ele vai. Esse outro aqui. Icon Tuck. Eu clico aqui em Run. Perfeito. Carregou aqui pra gente. Vou estar aqui em Shop. Deixa eu ver se ele vai encontrar algum ícone. Beleza. Deixa eu pegar esse carrinho aqui. Tá bacana. E alguns plugins de... Deixa eu ver como é que veio o ícone. Ah, veio pra cá. Às vezes ele sai fora um pouco. Mas eu clicando duas vezes agora. Eu consigo mexer nele. E colocar novas vértices aqui. Por exemplo. Olha só. Clico aqui duas vezes. Clico aqui duas vezes. Eu consigo mexer. Arrastar. Enfim. Não vou alterar aqui. Somente pra mostrar pra vocês. Então, eu vou até retirar esse daqui que eu não gostei. E vou ser mais esse. Arrasto ele aqui pro centro. Vou segurar o Shift. E vou diminuir um pouquinho. Vou deixar ele mais ou menos assim. Uma coisa pra saber se o ícone aí... Ou qualquer coisa está alinhado ou não. Você seleciona ele. O que você quer saber se está alinhado ou não. Segura o Alt no teclado. E olha só. Ele vai mostrar, ó. Dos lados estão alinhados. 42 pixels de um lado e 42 pixels do outro. Só que aqui na parte de cima não está tão bem alinhado. Pronto. Agora ficou um pouco melhor. Eu posso selecionar esse ícone. Vim aqui em Stroke. Colocar o nosso degradê, caso eu queira. Eu acho que o meu degradê aqui vai ficar muito forte. Talvez eu consiga trabalhar um pouco diferente. Deixa eu ver. Vou adicionar aqui um Stroke. Mas eu vou adicionar ele mais... Então, Ctrl Z aqui. Eu vou adicionar aqui um tom de preto, tá? Preto com azul. E aqui esse outro que estava eu excluí. Perfeito. Aqui já está quase criado o botão. Primeiro botão. E agora aqui a gente pode adicionar o texto. E aqui vamos supor. Eu aperto a ferramenta T, né? Deixa eu até mostrar para quem não sabe. Você pode clicar aqui. Ele vai... E aí você clica aqui em cima, né? E digita. Ou então você aperta a ferramenta... O... No teclado T. Ele abre para você. E você clica aqui em cima e digita também, tá? Lembrando que você pode passar uma mouse aqui se tiver dúvida. Do lado, né? Ele mostra aqui o nome, texto. E também ele mostra o atalho do lado. Que no caso aqui é o T. Apen Tool é o P. E assim por diante. Você vai selecionar aqui as ferramentas. E você consegue ver os atalhos. Então eu tenho aqui a ferramenta de texto. Eu vou estar com para agora, por exemplo. Vou colocar aqui, mais ou menos assim. Segurar o Alt para mim ver. Se eu clicar e apertar Ctrl D, ele duplica para mim, ó. Com Ctrl C e Ctrl V dá o mesmo também, tá? Menos D, um... Real por dia. Só um exemplo. Rafa, como que a gente mexe aqui na tipografia? Seleciona. Aqui você consegue mexer na tipografia. Então, ah, quero um Poppins, por exemplo. Ah, quero um Poppins com essa gramatura, né? E aqui você vai ajustando. Eu vou deixar aqui o Montserrat. Vou colocar o tamanho aqui em 16 pixels, mais ou menos. Vou colocar esse texto aqui abaixo. Beleza. Cara, a gente está um botão muito diferenciado. Só acho que ele está um pouco gordinho demais de altura. Eu vou diminuir a altura dele para uns 80. Na verdade, 0.100. Deixa eu ver se vai ficar legal. Assim. E aqui eu vou diminuir também, segurando o Shift. Mais ou menos assim. Essa área que está sobrando, eu posso simplesmente só puxar para cá. Pronto. Já está aqui o nosso primeiro botão para a gente conseguir trabalhar. Como que eu exporto esse botão agora? Veja que, olha só. Quando eu clico aqui, ele vai me mostrando o que eu estou selecionando aqui nessa área, certo? Eu vou selecionar tudo, segurando o Shift. Então, eu clico no primeiro. Seleciono até o último. Dou um Ctrl G. Ctrl G. Para ele criar um grupo. E que eu vou chamar de botão. Botão A. Perfeito. Ele criou esse botão A para mim. Seleciono. Esse grupo. Vem aqui no lado direito e eu consigo exportar. Clicando em mais, ele vai me dar algumas opções. Você pode exportar esse aqui. PNG. SVG. JPG. Enfim, tem várias opções. Eu vou te mostrar o correto se exportar. Que na minha opinião é SVG. Mas você pode exportar via PNG também, né? Para facilitar. Enfim. Você vai clicar aqui. Ele veio para cá. Então, já está aqui renomeado. Botão Aula. Vou dar um salvar. Esse foi o PNG. Agora eu vou exportar de novo. Com o SVG para te mostrar a diferença. Botão Aula. SVG. Isso aqui já veio para o meu computador. E também já vou te mostrar. Então, o SVG vem dessa forma. Porque ele é um arquivo meio que HTML ali. E aqui o PNG normal. E o que a gente faz agora no nosso Elementor para conseguir levar esse botão? Deixa eu adicionar aqui uma nova estrutura para vocês verem. Vou adicionar aqui um container. Dar uma margem. Um pad, na verdade, superior ou inferior. Está aqui nada de mais que vocês devem saber. Vou dar um atualizar. E aí, eu gosto de utilizar o widget de imagem. Então, seleciono. Clico e arrasto para cá. Clico sobre ele. E agora eu vou pegar o PNG, que é esse. Veja que esse PNG tem 37kbytes. Vou clicar aqui em selecionar. E já está aqui o nosso botão. Rafa, como que eu coloco o link nesse botão? Vem aqui em link. URL personalizada. Aqui você vai colocar o URL do seu produto. URL do checkout. Por enquanto aqui eu vou deixar somente esse hashtag. Para quando passar o mouse em cima ele mostrar que é clicável. Consigo mexer aqui no tamanho do botão. Consigo ajustar aqui a questão da largura. Quero deixar alinhado para cá, para lá. Enfim. Isso eu não vou mexer por enquanto. Agora, vamos adicionar o outro com SVG. Para eu te mostrar a diferença que isso aqui, cara. Você tem que saber isso daqui, tá? Vou clicar. Vou pegar o SVG do meu computador. Vou arrastar para cá. O seu provavelmente vai dar um erro. Ah, por que o seu não deu o erro? Seguinte, vou te mostrar. Você vai ver aqui no seu painel administrativo do WordPress. Vem Elementor, Configurações. Vem Avançado. E aí você marca a supição. Permitir envio de arquivos sem filtrar. Você ativa. Vem aqui. Salvar alterações. E aí ele vai permitir você subir arquivo SVG. Beleza? Uma segunda opção seria você vir aqui em Plugins, adicionar novo. E instalar aqui um plugin de SVG, caso essa primeira opção que eu te mostrei não funcione. Você instalando isso daqui, ele vai permitir também, tá? Perfeito. Olha só. Esse botão em SVG, ele tem 15kbytes. Esse outro em PNG tem 37kbytes. Então, você já vê que fica bem mais leve. Outra coisa que eu quero te mostrar também. Você vir aqui, né? Colocaria a questão do... A questão do link, beleza. Só que olha só. Se eu pegar esse botão aqui, deixa eu colocar como pixel, eu vou aumentar o máximo que der. Então, esse aqui é o PNG que eu tô mexendo, certo? Vou pegar aqui o SVG, vou vir aqui em estilo, vou colocar como pixel e agora eu vou redimensionar. Então, vendo a diferença? Com o PNG, eu redimensionei pra cima e ele perdeu qualidade. Porque ele é uma imagem, ele é um tamanho fixo. Se eu aumento essa imagem maior do que o tamanho real dela, ele sempre vai perder qualidade. Ele começa a perder pixels, né? Porém, o SVG não. E dependente do tamanho que eu tenha exportado aqui no Figma, eu posso redimensionar ele no tamanho que eu quiser, que ele nunca vai perder a qualidade. Rafa, por quê? Porque ele é um código, né? O SVG em si é um código. Ou seja, eu consigo redimensionar ele quantas vezes eu quiser que ele não vai perder a qualidade. Beleza? Além disso, ele fica mais leve. Por isso que esse é um bom formato pra você utilizar aí na hora que você estiver desenvolvendo o seu site, né? Evita usar a PNG, enfim. Vai deixar o seu site mais rápido também. E aí, galera? Aqui é a sua criatividade. Olha o tanto de botões que eu criei aqui. Por exemplo, esse. Apertei aqui o P, né? Pra pegar a Pentool. Selecionei. Segura o Shift. Deixei mais ou menos assim. Dou um Enter. Seleciono ele. Vim aqui no fio. Ajusto. Posso selecionar e tirar o Stroke. E aí, vou personalizar. Coloco o texto aqui em cima. Esse é um outro tipo de botão também que você poderia diferenciar. Ah, não. Eu quero fazer diferente. Pode clicar aqui em cima. Aumentar a ponta. Diminuir. Você pode trazer pra cá. Ah, eu quero arredondar. Clica aqui. Você pode adicionar um arredondamento aqui também. E aqui você tem N maneiras de personalizar esse botão. Fazer algo totalmente diferenciado. Enfim. Beleza? Aqui algumas opções que eu fiz, né? Esse aqui, como que eu fiz? Deixa eu mostrar pra vocês. Basicamente, eu adicionei aqui o botão, né? Olha só. Eu criei duas camadas. Ctrl-C e Ctrl-V. A camada de baixo. Eu simplesmente deixo um pouco mais escuro. Deixa eu selecionar aqui. E aí você só vai... A questão do vetor aqui, você vai ajustando a posição que você quer. Esse aqui eu quero em cima. Aí eu consigo colocar pra cima, pra baixo, né? Aí eu coloco o texto e a exportação mesmo. Seleciona tudo, coloca dentro de um grupo, vem aqui em export e você ajusta. Outra coisa que você pode fazer também, pra mostrar pra vocês, é você vir aqui no botão. Você pode adicionar aqui um efeito, né? Clicando em mais, como por exemplo, uma sombra. Olha só. Você consegue adicionar sombra, consegue aqui ajustar o blur, ajustar aqui o tamanho, né? Aqui, ó. De um lado, pro outro. Eu, particularmente, não curto muito, mas você pode colocar uma sombra mais clara e criar um efeito aqui, tipo neon, de luz, né? Pra você conseguir trabalhar dentro do seu site, ó. E aí, quando você exportar, esse botão já viria aqui com esse, essa cor de fundo, né? Essa iluminação que você acabou de fazer. Aqui foram algumas outras opções que eu coloquei. Antes de encerrar essa aula, eu quero te mostrar como que eu fiz esse efeito aqui. Basicamente, é só selecionar, eu retiro o fundo e coloco o stroke, né? Caso ficasse com dúvida, o texto aqui. Vou alterar a cor também. Basicamente, dessa forma aí, que você pode fazer esse botão vazado, que a gente chama, né? Porque ele não tem cor interna, né? Não tem fio preenchido, mas ele tem aqui as bordinhas. E aí, galera, o que vocês acharam? Cara, você tá baixando seus botões, o layout dele meio sem graça, né? É só aquele padrão que chama Elementor. Aqui, fazendo através do Figma, você tem N possibilidade de fazer os botões que você quiser, colocando efeitos. Você pode pegar e colocar algumas texturas de imagem nesse botão também. E deixar ele um pouco texturizado ali, a cor, né? Em vez de colocar somente uma cor sólida ou uma cor em degradê, você poderia texturizar e colocar uma imagem ali por cima, retirando um pouco da opacidade e deixar esse botão ainda mais diferenciado. São várias opções aí pra você colocar. Inclusive, em questão de ícones, você pode pegar o ícone que você quiser, colocar ali, fazer os ajustes. Então, essa é uma maneira bem bacana de você criar botões personalizados pra utilizar no seu site, homepage, loja virtual e assim por diante. Ok? Velho, se você curtiu esse vídeo e você gostou, já faz o seguinte. Desmaga dando um like, se inscreve no canal e já comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo e quais outros vídeos você quer ver aqui no canal, beleza? Seu feedback é bem importante aqui pra gente. Vou deixar aí embaixo na descrição o link nas nossas redes sociais, né? A linha aqui do YouTube pra você conseguir acompanhar a gente com outros canais de comunicação. E também vou deixar o link abaixo dos nossos treinamentos. Se quiser perder aqui nas redes profissionais para clientes e fazer disso uma profissão lucrativa, nossos treinamentos tem tudo que você precisa. Tudo passo a passo, suporte pra tirar dúvidas, templates editáveis para o download e uma série de outros benefícios, beleza? Eu vou deixar todos os links abaixo aí na descrição. Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado pela audiência, abraço e até a próxima. Valeu, é nóis! Valeu, é nóis!